Oi, tudo bom? Oi, aqui é a Jade e no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo de comprinhas e gente, eu comprei bem pouca coisa dessa vez vocês estão acostumados com vídeo de comprinhas com bastante coisas, mas não comprei bem pouquinhas coisas, mas eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei porque eu achei que são coisas muito úteis como assim coisas muito úteis? gente, tem só duas pecinhas de roupa, eu vou deixar pro final porque roupa é mais... enfim eu comprei finalmente pra testar esse Batiste aqui que é aquele shampoo a seco eu não gostei do cheirinho dos outros, tinha o original e tinha o fresh, não gostei esse aqui é o blush e eu adorei gente, isso aqui é mara demais, eu realmente gostei muito porque meu cabelo é muito oleoso, então às vezes chega no dia de lavar e ele já tá uma sopa assim de óleo eu não tenho como lavar de manhã porque minha vida é muito corrida então eu só vou ter como lavar à noite e daí eu não posso sair com o cabelo daquele jeito gente, passa isso aqui tchau impressão de sujo, tchau, sério isso aqui é maravilhoso se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando o resultado que ele dá e como fica me deixem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, beleza? outra coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei foi essa gilete aqui que é bem engraçado mostrar a gilete, né? eu não estava mais depilando as minhas pernas com gilete, só tava fazendo com cera só que no verão é foda, porque tu tem que deixar o pelo crescer muito pra depilar com cera então, acabou que eu precisei usar gilete eu comprei essa aqui no mercado, na verdade vem duas, mas outra já tá em uso e essa daqui, eu acho que é daquela gilete venus é, daquela gilete venus e essa aqui é sensitive, pra quem tem a pele sensível o que eu gostei dela é que ela faz isso aqui, olha só tipo, tu vai passar, tá com um negocinho, tá? tu vai passar e dá pra te, tipo, sabe? deixa eu explicar ela tem esse negocinho aqui que faz assim e daí é bom pra quando você tem alguma curvinha tipo, ah, tô passando na perna, tem o joelho daí, tipo, ele faz uma curvinha assim, sabe? isso aqui é muito bom, gostei demais outra coisa que eu comprei, gente que eu fiquei impressionada com isso aqui não reparem que tá cheio de espuma, tá? é isso aqui que é a água micelar da L'Oreal mano, eu me impressionei demais com isso aqui porque assim, isso aqui é uma aguinha tu passa no rosto, parece uma aguinha bem suave só a sua água isso aqui tira tudo tudo até coisa à prova d'água sendo que assim, eu já tô acostumada a usar demaquilante à prova d'água oleoso o que me incomoda bastante porque, ai, sentir aquela coisa oleosa no rosto me incomoda muito só que isso aqui não é nem um pouco oleoso é uma aguinha e tira tudo eu tô impressionada sério, isso aqui é demais e foi tipo 24 reais tô amando e daí é que diz 5 em 1 limpa, demaquila, purifica o seu aviso, reequilibra tipo assim fórmula não oleosa gente, eu passo isso aqui pra tirar a maquiagem vou pro banho e depois passo de novo tipo, porque é muito, muito bom tira tudo uma coisa que eu comprei também chegou pra mim eu tô em fase de teste, na verdade é esse gel massageador refrescante clinicamente testado dermatologicamente testado creme para celulitos e estrias depois da Inode Inode, não sei como fala Corpse gente, eu achei que isso aqui era um creminho quando eu ouvia falar mas não, é um gel mesmo ó ele é tipo um gelzinho e você passa no corpo e eu queria comprar mais porque eu tenho umas estriasinhas que me incomodam então eu comprei e eu tô em fase de teste mas isso aqui é muito refrescante eu passei ontem antes de dormir daí você faz a massagem, né ali na região pode passar na barriga nas pernas e no bumbum e cara isso aqui começou a refrescar que aqui esfriava e esquentava ao mesmo tempo dava uma refrescância isso aqui sério e custa em média 51 reais eu não acredito em produtos para celulite estria então eu confesso que eu comprei bem meia sim de gastar meu dinheiro nisso só que gente eu vi tanto resultado na internet e eu tenho uma colega de trabalho que ela disse que tinha muitas estrias assim na barriga ela não é revendedora, tá? antes que ela tinha um monte de estria na barriga porque ela já teve 4 filhos, né e ela eu não vi antes mas ela me mostrou depois que ela não tinha nenhuma estria então eu fiquei com muita vontade de testar isso que foi mais as coisinhas úteis que eu comprei eu comprei mais algumas coisinhas de beleza eu comprei a minha The Colossal da Maybelline que é a Superfilme essa aqui e eu adoro eu não tenho nem o que falar é uma das minhas máscaras preferidas e eu comprei paguei 24 reais comprei dei um cuspe aqui agora comprei esse kit aqui da Kylie Jenner que gente a minha a menina que me vende produtos porque eu sou maquiadora, né? ela me vende bastante coisas importadas e ela me cobrou 89 reais tipo, muito barato e daí eu comprei e daí vem eu comprei a cor True Brown K e vem o lápis que eu amei esse lápis e o batom que eu também amei amei os dois eu já fiz resenha aqui no canal esse mês se tu não viu, gente vai lá e vê eu vou deixar o link aqui no box de informações, beleza? com ela eu também comprei cílios postiços porque como eu sou maquiadora eu preciso bastante de cílios postiços mas os meus já tinham acabado eu comprei esse aqui da Jinsen eu não sei é da China mas a qualidade dele é muito bom geralmente eu usava os da Cremé mas eu gostei de verdade muito desse aqui foi 34 reais ah, gente esse batom aqui da Kylie é esse que eu tô usando só que eu já estou com batom um pouco lápis enfim comprei algumas roupinhas na C&A eu comprei esse cropped aqui tamanho PP e gente tá bom é um cropped tu olha que parece uma blusinha de criança parece isso aqui é um pouquinho difícil penetrar na minha cabeça porque ela tem a cabeça um pouquinho pequenininha mas passa, tá? eu esgasso ela e passa mas realmente é bem pequena mas ele fica muito bonito no corpo eu já postei fotos lá no meu Instagram se tu não me segue me siga lá é já de make-up também e comprei uma ciganinha eu sei que a face da ciganinha já passou um pouco mas eu gostei muito dessa blusa e ela não é bem ciganinha dá pra usar assim também se tu quiser olha só ela é assim ela tem manga boca de sino achei ela muito bonitinha essa estampinha dela gostei bastante ah o cropped foi R$29,90 ou R$19,90 e essa aqui foi R$29,90 tava tudo em promoção bem barato foram essas as minhas comprinhas eu espero que vocês tenham gostado se tu gostou clica em gostei se inscreve aqui no canal um beijo e tchau 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 tchau